E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Vambora para o nosso Corujão, nosso Gameplay Corujão. Hoje dando uma pequena variada, não vai ser um pinball, tá bom? Vai ser a nossa primeira noite de visitação do Museu da Nanco. Esse cartucho do Nintendo 64 que me deu foi o Tio Paul. Muito obrigado, Tio Paul, seu cremoso. Foi restaurado aqui no canal, já tem vídeo sobre isso. E ele tem seis jogos da Nanco. Esse jogo é um jogo que foi lançado para tudo quanto é videogame. E os jogos em si, essa lista, ela costuma variar. No Playstation 1, por exemplo, costuma, eu acho que se não me engano são cinco CDs. Cada CD tem um pouco de jogos. Então no caso do Playstation é muito, mas muito mais completo. Estamos dando uma variadinha aqui, né? Eu acho que... Eu tenho que falar a verdade para vocês, né meu? Eu queria continuar com o pinball no momento, mas... O Playstation do Tio Paçoca aqui já deu pau de novo, cara. Eu acho que o Playstation não tem dez horas de jogo aqui, assim, jogando mesmo. Não deve ter dez horas. E já deu pau, cara. Putz, grilo, mano. E já deu pau, cara. É decepcionante você ver o tanto que a Sony fez um videogame descartável. Eu joguei, vamos dizer, umas duas horas de Gran Turismo. Tatiana jogou um pouco lá do... Um pouco não, né? Bem mais do que eu, do Astropop, que é um jogo que ela gosta muito, meu Deus. Pera, sai vazado. Oh, 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 oh. Eita! Tatiana jogou bem mais do que eu, do Astropop. Mas deve ter em torno de umas dez horas de jogo. E aí eu ia falar pra vocês Ah, vamos variar, não sei o que Não, vou jogar com a verdade Quando eu conseguir botar de novo O meu Play 2 pra funcionar Meu Deus do céu Que foi aquilo Quando eu conseguir novamente botar meu Play 2 Para funcionar Os pinballs voltarão, beleza? Digo isso pra vocês Porque os meus pinballs Vem, 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 vem Concentração, doido! Meu Deus do céu! Os meus pinballs que estão faltando De ser jogados são todos Do Playstation 2 Obrigado, Sony Por fazer um videogame descartável É incrível Que o videogame mais Completo da história Que é o Playstation 2 Meu Deus do céu! O videogame mais completo Também é um dos mais descartáveis Decepciona e decepciona bastante Eu quando digo que ele é completo Não é porque ele tem muitos acessórios Não, é os jogos mesmo Ele tem todos os estilos E não é pouca coisa Ele tem tipo assim RPG, ele tem muitos RPGs Aventura Ele tem muitas aventuras Entendeu? Navinha Ele também tem bastante navinha Ah, jogo de moto Corrida Todos os estilos Você pensa Luta Tem tudo pra ele Ele é muito completo Só que ele é um aparelho Que não vale nada É um aparelho que Ele é tão sucateado Que as pessoas acham O Play 2 jogado fora No lixo Literalmente Porque muitas vezes A pessoa está tão Saco cheio de arrumar Quero nem 30 mais Vem cá Vem Ia comer esse fantasma aqui Mas não deu não Agora eu como Vem Vem É pra fazer ponto Eu vou lá comer negócio Agora eu me lasco aqui Ó Ó Ó Uou Esse jogo aqui Ele faz uma emulação Do Do próprio fliperama Ele tem Ó Quer ver Acho que não é aqui não É antes Depois eu vou mostrar pra vocês Ainda nesse vídeo Tá Ele permite você Mexer nos switches Do jogo Como se fosse a própria Máquina de arcade Mesmo Sabe Ô Caraca Eu não consegui virar Ele permite você Mexer nos switches Do jogo Ficha Você coloca ficha Ó aqui ó Escuta Viu Colocar uma parte de ficha Agora Tem um botão Tipo ficha É como se fosse um Mami Rodando diretamente No Nintendo 64 Vamos dizer assim Ou em qualquer outro console Que ele for lançado Como eu já disse Esse é um jogo Que tem pra tudo Quanto é console Aí eu vou deixar vocês De castigo Um pouquinho Enquanto eu não dou um jeito No meu Playstation Tem aquele esqueminha De pop and drive Mas eu não sei se eu tenho paciência De colocar aquele negócio não Cara Que depois eu vou ter que colocar Os meus jogos Tudo no computador Pra fazer viralizo E tal Não me dá preguiça Só de pensar Um negócio desse Cara Só de pensar Um negócio E já me dá preguiça Esse Narcomuseu Meu Deus do céu Eu sabia Da existência dele Mas até então Eu não tinha parado Ainda pra jogar Ó a CG Esse é a CG Da Atari Atari Doido CG do Fliperão CG da Namco Eu sei que tem Esse jogo Pra Nintendinho Inclusive eu tenho Na minha fitinha De 150 jogos Ai meu Deus Vem cá Amarelão Você é meio tonto Né Amarelão Os fantasminhas Aqui O Blink Esqueci o nome deles Eles tem Personalidade Tá Cada um tem Uma forma Diferente de pensar E me fechar Aqui ó Nossa Fui cagada Fui cagada Fui cagada Tio Fui cagada Fui cagada Fui cagada Fui cagada Fui muita cagada Já era Esperar levar um game over Aqui Pra mostrar pra vocês A parte dos suites Do jogo Que você mexe Nos suites da máquina Não me lembro muito bem O que faz Os suites Na verdade Eu tenho um pouco de medo De mexer Estragar alguma coisa Entendeu Ó 14 fichas 15 16 17 18 Ó Ó Setinhas Ó Eu mexo aqui Vida Bônus A cada 10 mil pontos Beleza E ele me permite Também mexer Ali no Nos suites dele Eu não lembro Como é que faz Espera aí Deixa eu tentar lembrar Espera aí Estou tentando aqui Ah Eu não lembro Como é que faz Mas eu sei que ele permite Mexer nos suites Aí eu não sei se é da versão Do Playstation Que essa versão Do Niken 64 É uma versão Que eu tive pouco Acesso a ela Mas eu sei que teve Teve uma versão Que eu joguei Que você conseguia Mexer nesses suites Que são os suites Originais da máquina Vem cá Vem Ó Catanon aqui de banda Ó O outro Meu Deus Eu sei que tem um jeito Aqui que você decora O padrão deles Você aprende Mais ou menos Como é que é o jeito De cada um E aí já era Mano Eles não chegam Mais perto de você não Mas tem que ser Muito bom Pra conseguir fazer isso Viu Vai Catar aí Vem 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 Te dar a tarinha A tarinha Que sofreu no spa Que foi pro ar Acho que essa semana Não sei muito bem Quando eu vou poder editar Ah não Não Nossa Não acredito Por que que eu não Catei o queijinho Ali Mano Vou catar aqui Só pra fazer a linha Ó Agora eu vou trabalhar Só lá na linha de cima Ó Esse jogo aqui Ele tem Ui Doido Ele tem exatamente Os sons Do jogo de arcade Então quando eu jogo Esse jogo aqui É como se eu estivesse Viajando num tempo Cara Meu Deus Sou muito vacilão Cara Tem que aprender O movimento dos caras Esse desenho Que vocês estão vendo Aqui ó Esse desenho aqui Ele era um adesivo Uma espécie de um Alguma coisa assim Eu não sei explicar Mas ele ficava Dentro da máquina Assim do vidro Porque o tubo Ficava em pé Entendeu Como o tubo Ficava em pé Eles colocavam Esse aqui Pra dar uma decorada E tal E aí eles tiveram O carinho De colocar aqui também Vai Esferrava pra lá Doido Será que eu consigo Fazer contas telas Aqui hein Tá bem mais rápido Né Ó Sem vacilar Sem vacilar Sem vacilar Sem vacilar Ai meu Deus Nossa Preciso limpar Ali embaixo Cara Nossa Não Não precisava Nem ter catado A pizzinha Agora Cara Nem precisava Ter catado Meu desespero É fogo Gama lives Agora Fica mais rápido Vai Esse barulho Que fica fazendo Parecendo uma sirene De ambulância Só tá fazendo Doido Meu Deus Cataplexinha Cataplexinha Nem vou olhar Pra aquela laranja Lá Pelo amor de Deus Quer saber de laranja Mano do céu Eu fiz besteira Cara Vem cá Vem cá Vou te comer Só pelo desaforo Ui doido Ele saiu lá Do teletransporte Mano Tive medo Agora Por incrível Que pareça Essa versão Do Nintendinho Do arcade Ui Eu me dou melhor Nela Do que na versão Do Nintendinho Cara Eu não sei Explicar muito bem A diferença Mas ela é mais fácil Pra mim Talvez nem tenha A diferença Talvez seja Alguma coisa psicológica Sei lá Ui doido Aê Última vida Pega aquela maçã Não precisava ter pego Mas eu fui pegar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ele virou fantasma Pro segundo Cara Ah não Vou jogar mais uma vez Sacanagem Nos anos 80 Meus amigos Ai cara Esse jogo aqui Era uma doença Esse jogo Era uma doença Não tinha uma única Pessoa Que não gostava Desse tal Desse come-come Cara O jogo era o máximo Isso Dá olé Dá olé Dá olé Dá olé Dá pelé Dá pelé Vamos dar pelé Nos cara Vem Fazer um desafio aqui Tá pessoal Eu vou tentar jogar Eu vou tentar jogar Sem catar as pizzinhas Vamos ver Quanto tempo Que eu vou levar Para fazer uma tela Acredito que Eu vou demorar um tempo A partir de agora Eu não vou pegar as pizzinhas Já era Já era Não pode pegar as pizzinhas Ai meu Deus Sai zica Sai zica A melhor forma Que você tem De jogar esse jogo Sem passar muito perrengue É estar longe deles O problema Ai vou ter que pegar Ai meu Deus Eu falei que não valia Catar o catei Que raiva Que eu catei Isso mesmo Como os fantasmas Tudo O ponto negativo De estar gravando Através de uma televisãozinha De turbo É essa faixa Que vocês estão vendo Na tela Eu estou olhando Para a tela Do telefone E eu estou enxergando A faixa Falei que eu não ia pegar O negócio Mas já catei Então deixa eu Para a próxima tela Ah não Sacanagem Putaria A partir da próxima Eu não vou pegar Vamos ver CG de fruteirama Lá fora Lá fora Por incrível Que pareça Está claro Agora é umas Onze e pouca da noite O vídeo vai pro ar Duas da manhã Claro Mas Agora é umas Onze e pouca da noite E lá fora Está claro E não é que está Está claro Porque está sol Não Está claro Porque o pessoal Está com o Forte do prédio Bem forte Trocaram Para aquelas lâmpadas De LED Parece até que é dia Eu acho que deve Dar até para ver O reflexo da janela Aí né Talvez Eu não tenho certeza Ganhou uma life Ganhou uma life Puta merda Mano Não pode Catapixinha Mano Eu tenho que dar conta De conseguir Fechar a fase Sem catapixinha Ó Ó Ó Ó os Pelé Ó os Pelé Ó Ó Ó Aí não teve jeito Cara Não tinha como Eu estava travado Ui Gameversão Bom Pessoal Esse vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Da primeira Da nossa primeira Noite de visitação Do museu Da Namco E para o próximo Corujão Corujão aí Ou durante a semana Não sei Eu faço mais um vídeo Aqui do Museuzão Tá bom A gente vai jogar Um pouquinho De cada jogo São seis jogos Tchau Tchau Seus cremoso Tchau 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 Tchau